Olha, Abraão, quero aproveitar que você está aqui comigo para falar de um outro caso, porque, pessoal, dois suspeitos foram detidos depois de uma perseguição policial também em Cotia, viu? Houve troca de tiros e um ciclista foi atropelado durante essa ação. O que você tem de informação sobre essa história? Pois é, Casa Grande, os agentes da Romu, a Guarda Civil ali de Embu das Artes, eles estavam fazendo patrulhamento de rotina. Olha, nós estamos acompanhando o momento em que um dos presos, esse homem foi apresentado na delegacia de Cotia para os procedimentos cabíveis. Bem, como eu estava explicando, os guardas civis da Romu de Embu das Artes estavam fazendo patrulhamento de rotina na divisa das duas cidades, Embu das Artes com Cotia, quando eles desconfiaram da atitude de três homens que estavam no interior de um automóvel. Os agentes deram ordem de parada, o homem que estava na direção do carro não obedeceu, empreendeu fuga. Foram 16 minutos de perseguição por vários pontos de Cotia. Nessa perseguição, o homem que estava dirigindo o carro atropelou um motociclista, motociclista que, por sorte, sofreu apenas escoriações. Em seguida, ele perdeu o controle da direção, acabou batendo no muro de uma residência. Eles desceram do carro, os agentes da Guarda Civil também desembarcaram. Nesse momento, houve troca de tiros, porque um desses homens estava armado e ele atirou em direção aos agentes, que, obviamente, foram obrigados a revidar. Os policiais ainda fizeram o acompanhamento a esses homens e dois foram presos, 23 e 25 anos de idade. Até então, eles não tinham passagens pela polícia. O terceiro envolvido nessa ação, ele conseguiu escapar e agora está sendo procurado pelas autoridades. Realmente, a situação que chama a atenção é o fato da forma como tudo aconteceu, já que, de acordo com a Guarda Civil de Mudas Artes, o automóvel em que esses homens estavam, ele não consta queixa de roubo. Até o momento, não consta nada ilícito com relação a esse automóvel. É claro que os dois foram apresentados na delegacia de Cotia, também vão prestar esclarecimentos e vão responder à autoridade. Por que fugiram da polícia? Por que não se entregaram? E muito mais do que isso, por que atentaram contra a vida dos agentes, já que disparos foram efetuados em direção à equipe da Romu de Mudas Artes. Por sorte, nenhum agente se feriu e agora os dois estão à disposição da Justiça Casagrande. Tá certo, Abraão Ramos. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo. A você que está em casa me acompanhando, conta comigo. Primeiro caso que o Cabrão trouxe envolvendo Cotia foi do assassinato, do esfaqueamento de uma mulher. Segundo caso, agora a troca de tiros durante perseguição também ali na região de Cotia.